Música Estamos na propriedade da dona Judite Choque Trento. Dona Judite, que lugar bonito, maravilhoso e ainda que a senhora disse que não está pronto, está em fase de construção. O que a senhora está fazendo aqui? Aqui é um aviário, tem várias aves. E qual é a ideia, o projeto final disso aqui? Como é que vai ser? Porque logo na chegada a gente acompanhou ali, tem umas represas, tem um cercado. E aí agora a gente está aqui sentado nessa escadaria aqui que vai até lá no monte. Primeiro, é um trato meu com Deus. Que Deus, em vários momentos da minha vida, me mostrava assim, como se fosse num filme, no acordar de manhã cedo. É como se eu tivesse saído de uma sala de cinema, então eu via aquelas imagens sempre de um lugar bonito, assim, com aves e tudo. E como eu sempre acabava desistindo de fazer, eu ficava muito doente. Doente, doente. Até que um dia, isso foi um ano, dois, três, foi vários anos. Até que um dia, eu levantei de manhã cedo e eu já estava tratando do coração, mas eu estava muito mal. Me deu assim, como se estivesse rompendo alguma coisa dentro de mim, né? Aí eu disse pra Deus, que eu vi que eu estava morrendo, deu aquele soco assim, escureceu as vistas. E eu disse, meu Deus, me dá só mais uma chance que eu vou montar o Jardim Paraíso. Então, porque são ideias assim que me vinham em filmes, né? É como se fosse filmes, na minha cabeça, em sonhos à noite. E aí, então eu resolvi fazer. Que ele me deu mais essa chance, né? O meu marido, daí quando eu dei aquele grito, escureceu as minhas vistas, ele me juntou, levou para o hospital. Aí, eu fiz o trato pra Deus, que eu ia montar o Jardim Paraíso. Aí, fui fazer cateterismo e tudo, e graças a Deus não apareceu nada, né? Ele me deu realmente mais uma chance. E aí, eu comecei a fazer. Aí, eu sonhei assim, que eu estava, uma voz me dizendo, você só precisa subir. E eu olhava assim, enxergava aquelas árvores. Eu subia nas árvores, a um metro de altura, a árvore tombava no chão. No sonho? No sonho. Tombava no chão. Aí, eu pegava, escorava aquela árvore, arrumava, não tinha nada pra subir. Aquela voz me dizendo, você só precisa subir. Era o recado de Deus, né? E assim, quando eu estava acordando, aí eu terminei e escutei mais uma vez aquela voz, você só precisa subir. Aí, eu pensei, meu Deus, isso é um recado de Deus. Eu disse, Senhor, entendi. Eu tenho que subir no monte, que o monte não deita, né? Que Deus fala com a gente, e a gente, às vezes, não entende, né? Então, subir no monte, o monte não deita. Então, no outro dia cedo, compramos aqui. Daí, eu já falei pro homem que se ele não tinha vendido ainda, daí vim e comprei. Uma grande parte das religiões, as pessoas gostam de subir no monte, né? Pra fazer oração. Então, vamos construir essa escada, porque subir na terra não é fácil. Principalmente quando chove, né? E não tem como a gente fazer trilha assim na terra, ela dá uma enxurrada e ela cavoca, né? Faz aqueles buracos. Então, com a escada assim, sem mexer na estrutura do monte, vamos em frente. E nós temos ali 50 tipos de aves, que é assim uma atração pras pessoas, né? Temos já dois recantos religiosos lá embaixo. Tem o cantinho da fé, que é essa imagem que vocês viram aqui, né? Que tem o Jesus. Na chegada ali. Aquela imagem eu mandei fazer ainda lá no Mato Grosso, que foi bênçãos, em gratidão a Jesus, por bênçãos que ele fez pra mim. Porque eu também tive começo de câncer, eu tinha anemia profunda, que não melhorava de jeito nenhum. Então, era mais de ano tratando e eu era doente, doente, doente. Mas com a graça de Jesus, consegui recuperar tudo sem quimioterapia, sem nada. E meu sangue melhorou, fiz um tratamento natural, graças a Deus. Então, mandei fazer aquela imagem ali em gratidão a Jesus. Meu marido estava doente e, infelizmente, ele faleceu. E, então, a gente não deu continuidade nesse prazo, né? Então, agora que a gente tem começado de novo, né? Vamos ver se, assim que parar as chuvas, a gente conclui a escada e um barracão aqui pra poder recolher as pessoas também, né? Que não tem espaço, por enquanto, fazer mais banheiros também. Não tem filhote de pavão, de fazão, essas coisinhas a gente vende também, né? E cisne, tem o cisne negro. Então, quando tem essas outras espécies, a gente... Só que esses, geralmente, quando nascem, em poucos dias, vai tudo, né? O pessoal fica doido já querendo. Vende rápido, graças a Deus. Espero que não demore muito, né? Espero que a gente consiga concluir logo, né? E daí, será um prazer a visita de vocês. Com certeza, o prazer vai ser novo. Tá bom, tá bom. Grata. E aí, será um prazer? E aí, será um prazer? E aí, será um prazer? E aí, será um prazer?